Música Oi! Hoje eu vou falar sobre shampoo e condicionador Eu tô usando uma nova linha Que é essa linha que eu comprei lá no Bora com a Lega Tá? O endereço aqui embaixo Que é uma linha da Joico Que tem shampoo e condicionador pra cabelo extingir Não é uma linha barata Principalmente pra quem usa shampoo de farmácia E tá acostumado a pagar 10 reais no shampoo e no condicionador Porque, na verdade, é um conjunto É um pack, né? O shampoo e o condicionador custam 125 reais os dois Mas também não é um preço absurdo Porque no mercado mesmo a gente costuma pagar 125 reais em um shampoo E fora o condicionador Então, realmente, o preço não tá um absurdo Mas também não é um investimento barato Pra você comprar pra ver se vai dar certo pro seu cabelo Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo Eu tô usando e eu estou amando Ele fez diferença no meu cabelo Assim, eu não sei se ultimamente vocês têm reparado Mas o meu cabelo, ele ficou muito mais bonito Tanto a cor quanto a textura Eu sempre reclamava pra vocês Que eu usava até o Moroccanoil E os produtos da Bad Red Pra controlar um pouco o frizz do meu cabelo E agora, olha só O meu cabelo quase não tem frizz, tá? E é o shampoo que faz isso Porque eu não fiz nada no cabelo Então, assim, usar um shampoo mais caro Faz diferença realmente pro seu cabelo Agora, é bom que você compre um shampoo Que vá te trazer todos os benefícios que você quer Então, o que eu te recomendo é que você Pergunta pro espelho, gata O que você precisa melhorar no seu cabelo O que mais te incomoda? É o que? É oleosidade? É falta de hidratação? É frizz? E daí você compra um shampoo Que ele vá te ajudar a combater Todos esses pontos que estão te atrapalhando Que estão meio que te incomodando no seu cabelo O meu cabelo Ele é, como eu sempre tô colorindo ele Sempre tô colocando tinta Ele é um cabelo que ele precisa De um shampoo, de um condicionador De um tratamento que ajude Que não só proteja a cor Que faça a cor durar sempre Porque como o meu cabelo é oleoso Eu lavo ele sempre A cor escorre Fica horrível Meu cabelo é super desbotado Mas que também reconstrua o fio Que deixa o fio mais forte E esse shampoo da Joico Ele dá brilho Ele revitaliza o cabelo Enquanto ele protege a cor E faz a tinta durar muito mais Eu compraria de novo? Eu tô sempre respondendo essa pergunta agora Em todos os posts e vídeos Porque eu acho importante vocês saberem Se eu aprovo a ponto de comprar de novo Compraria sim E eu não pretendo voltar a usar só shampoos de farmácia Inclusive eu vou contar pra vocês Porque por exemplo assim O cabelo Meu cabelo como é um cabelo oleoso Pra ele ficar limpo eu tenho que passar shampoo nele três vezes Mas assim Gente, dá uma dor no coração Você passar três vezes um shampoo de 70 reais Dá muita dor no coração Então o que eu faço? Eu uso um shampoo Antes, baratinho Eu vou mostrar pra vocês os dois shampoos que eu uso Ó, um dos que eu uso é esse aqui da Seda Que é o Citric Fresh Que ele é transparente Eu vou mostrar pra vocês Ele é transparente, tá vendo? E esse é o tipo que limpa profundamente o nosso cabelo Então esse é um shampoo ótimo pra você usar Antes de um shampoo caríssimo E eu também uso esse aqui da Vizcaia Que ele é um shampoo pra cabelos oleosos E ele é transparente E limpa profundamente o cabelo igual da Seda Então a minha rotina é Eu lavo duas vezes com um shampoo transparente Desses que limpam profundamente Geralmente eu só uso Seda ou Vizcaia E como um shampoo barato também Já meio que compensa a facada no shampoo mais caro E depois eu lavo com o shampoo da Joico E daí eu depois A terceira lavagem eu lavo com esse shampoo da Joico Que é o Color Endure Que ele faz a cor durar muito mais E vocês podem ver que ele é um shampoo perolado Tá vendo como ele não é completamente transparente? Ele tem o perolado aqui Então esse é um shampoo que ele limpa também Mas ele é um shampoo que trata o cabelo Então como eu lavei o cabelo profundamente com um shampoo transparente Ele fica preparado pra receber o tratamento Que o shampoo da Joico Que é um shampoo perolado Ele vai dar É porque gente, existem três tipos de shampoo Existe o shampoo transparente Só que daí gente, esse shampoo transparente Ele também pode ser um shampoo transparente colorido Por exemplo, esse daqui Ele não é um shampoo perolado E ele é transparente e é colorido Esse aqui é aquele Johnson's Baby E você tá vendo como ele é transparente e colorido Então tem shampoos transparentes que tem outras cores Por exemplo, esse aqui é o amarelo E tem os shampoos transparentes que não tem cor nenhuma Que tem... Eles são tão transparentes quanto a água, né? Não tem cor Esses shampoos transparentes, eles limpam o cabelo profundamente Tiram toda a sujeira do fio E até abrem a cutícula do cabelo São shampoos anti-resíduos Esse tipo de shampoo, ele lava o cabelo profundamente Só que ele não hidrata o cabelo e não trata o cabelo Aí tem os shampoos perolados Que é o caso desse aqui da Joico Que eu mostrei pra vocês Eu não vou desperdiçar mais produto Não adianta pedir E esse shampoo perolado, ele também limpa o cabelo Mas ele trata o fio também E a gente também tem os shampoos leitosos Que é o caso do Clear Anticaspa Que eu uso às vezes também Que ele é um shampoo totalmente leitoso, ó Tá vendo como, ó, ele é leitoso mesmo Ele parece até aquela cola prit, sabe? De tão leitoso Então isso daqui é um shampoo leitoso O shampoo leitoso, ele não limpa o cabelo direito Ele trata o cabelo profundamente É um shampoo de tratamento bem pesado Bem concentrado Mas ele não limpa o cabelo muito bem Então, é importante que o cabelo, ele esteja limpo Pra você começar a tratar ele Não adianta você tentar tratar um cabelo sujo Porque a sujeira não vai deixar o cabelo absorver os nutrientes Então, o ideal é que antes de você usar um shampoo Tanto leitoso quanto Clear Tanto perolado como o shampoo da Joico Você use um shampoo transparente antes Se você não tem outro shampoo transparente O Johnson's Baby vai servir Porque vai funcionar no seu cabelo Mas você também pode usar qualquer um desses Que eu mostrei aqui O Seda ou o Viscaia Ou um outro shampoo transparente também Então você vai lavar uma ou duas vezes Com o shampoo transparente E depois você vai aplicar o seu shampoo de tratamento Isso é o que eu tenho feito com o shampoo da Joico Porque, você imagina Eu tenho que lavar o meu cabelo três vezes Porque ele é extremamente oleoso Imagina eu gastar três vezes o shampoo da Joico Eu quase morro, né? Porque, tipo, é caro e o shampoo Nossa, funciona muito no cabelo É uma coisa maravilhosa E dá dó de desperdiçar Eu quase morri pra pingar um pouquinho na mão Então vocês imaginam Então o que eu faço é lavar duas vezes Com esse shampoo transparente E uma vez com esse shampoo Assim eu limpo o cabelo profundamente E eu ainda tenho o tratamento do shampoo caro Então é uma dica Se você quer começar a usar shampoo caro E não quer sair desperdiçando Duas, três lavagens do shampoo caro E é o que eu faço também E eu sinto que desde que eu comecei a fazer isso Meu cabelo ele fica mais limpo Mais bonito Mais saudável E menos oleoso Então é uma coisa a se pensar também Agora, sobre essa linha aqui da Joico Eu recomendo se você tem cabelo tingido E se você quer investir mais em um shampoo E, sinceramente Olha, vou ser sincera com vocês Esse shampoo valeu pra mim Cada centavo do investimento Porque foi muito bom pro meu cabelo Ele... Nossa, gente Eu lembro que a primeira vez que eu passei ele Eu deitei na cama E eu fiquei fazendo carinho no meu cabelo Porque ele tava muito macio E eu não acreditava que era o meu cabelo Isso pra vocês terem noção De como ele mudou o meu cabelo Então, assim A cor também não é só Ele não faz só a cor durar mais Mas ele deixa a cor, assim Muito mais bonita Tanto que depois que eu comecei a usar ele Até aqui no YouTube Vocês mesmas Perguntaram de que cor eu tinha pintado o meu cabelo O que eu tinha feito no meu cabelo Que tava tão bonito E eu só tinha trocado o shampoo Então Eu gostei do shampoo E eu aprovo Agora, se você não tinge o cabelo Ele não vai ser um bom shampoo pra você Porque ele vai tratar o que você não está Usando Então se você não tinge o cabelo Tem outros shampoos da Joico Que eu vou deixar aqui O link aqui embaixo Na caixinha de informação E você pode olhar lá E achar um Que vá suprir as suas necessidades Mas é aquela história Não adianta perguntar pra mim Qual é o melhor shampoo Pro seu tipo de cabelo Você tem que perguntar pro espelho O que que você quer melhorar no seu cabelo Ah, é o frizz É a cor O que que você quer melhorar E aí sim você vai lá E escolhe um shampoo pra você Bom, é isso Eu espero que vocês tenham gostado Eu aprovo esse shampoo da Joico Super recomendo Se você tem o valor pra investir Se você quer investir num shampoo mais caro Você não vai se arrepender Vai amar esse shampoo E gente É 125 Mas tem desconto de 5% Na hora de finalizar a compra É só digitar o código Cabaque Que você leva o desconto Ok? Espero que vocês tenham gostado Dessa review Quem gostou me dá um joinha Avalie o vídeo positivamente Se inscreve no meu canal Favorita o vídeo Deixa um recado aqui pra mim Beijo E até a próxima Tchau 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 Tchau